Olá, eu sou a Asya e trabalho no Sebrae. Quem nunca ouviu falar da Apple, Google, IBM, McDonald's, Microsoft e Coca-Cola? Atualmente, elas são as seis marcas mais valiosas do planeta. Embora a lista só tenha grandes corporações, uma pequena empresa pode e deve ser uma marca relevante. Mas qual a diferença entre a razão social e a marca? A razão social é o nome de registro da empresa. A marca ou o nome fantasia, que pode ou não ser igual à razão social, é o nome para divulgar o negócio, seus produtos e serviços. Marca é toda palavra, conjunto de palavras ou letras, figura, combinação de cores ou qualquer outro sinal usados por uma pessoa ou empresa para identificar produtos e serviços e se diferenciar dos concorrentes. O registro da marca é feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Intelectual, o INPI. Você pode consultar no link. Apesar de não ser obrigatório, o registro garante o direito de exclusividade. Isso significa que apenas quem obteve o registro no INPI poderá utilizar a marca em todo o país por um prazo de 10 anos com a possibilidade de prorrogação. Os principais tipos de marca são Nominativa, que é formada só por palavras Figurativas, que é formada apenas com símbolos ou Amista, que inclui o registro de nome e uma figura. O registro de uma marca é importante para Valorizar produtos e serviços e posicionar a empresa Evitar duplicidades que podem confundir o cliente Gerar negócios através de licenciamento Tornar-se um ativo, ou seja, parte do patrimônio da empresa O primeiro passo para obter o registro é avaliar se é possível registrar a marca, pois nem todo nome pode ser protegido. Nomes que contêm expressões proibidas, sinais genéricos ou de uso comum que não estejam relacionados com a empresa ou produto não são considerados marcas. O passo seguinte é realizar uma busca no banco de dados do INPI para identificar pedidos de registros em andamento ou marca já registrada. O registro se divide em classes e, em alguns casos, se as empresas estiverem em ramos diferentes, ele ainda será possível. A busca aponta a viabilidade ou não do registro. Uma vez verificada a viabilidade, basta entrar com o pedido no próprio INPI. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Obrigado e até mais!